Brasileirão 2022 Jogos de hoje 21 de julho Round 1 Arena Pantanal Cuiabá e Atlético Mineiro 19 horas Com transmissão Sport TV e Premiere Round 2 Independência América Mineiro e Palmeiras 20 horas Com transmissão Premiere Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí, meu consagrado! É só um vídeo aqui no canal e deixa o like no vídeo aí, meu consagrado! E aí